Olha só, uma vila NPC, e olha esse céu, totalmente normal Bom, agora tem uma silhueta de um monstro gigantesco de destruição em massa Tá, eu tô indo um pouco rápido aqui, então deixa eu explicar O Witherstorm é um boss do Minecraft modo história Que destrói o mundo inteiro, mas ele não existe no jogo de verdade Só que nesse vídeo, eu vou colocar ele no Minecraft com todos os poderes que ele tem sem mod nenhum E como eu vou construir um monstro gigantesco muito perigoso Eu não ousaria colocar ele bem no meio do mapa da Creative Squad 2 Então foi por isso que eu fui pra bem longe até chegar nessa vila Porque eu tava olhando pro céu hoje, e a previsão do tempo sugere altas probabilidades de tempestade de Wither E como o nosso Witherstorm realmente vai funcionar, seria muito legal testar ele em algum lugar Mas vocês não acham que foi por isso que eu construí ele em cima da vila desses villagers, né? E se eu falar que foi? Não, é claro que não, eu não tenho nenhum motivo pra querer causar o mal pra esses villagers E é por isso que eu vou tirar todas as camas da vila Justamente pra eles deixarem de morar aqui antes que tudo comece Porque já já vem a tempestade de Wither Pronto, podem ir embora, villagers Ok, a escolha foi de vocês Então quer saber? Eu vou fazer um abrigo subterrâneo pros villagers Bem embaixo da igrejinha Pra dar alguma chance de eles sobreviverem E se pelo menos um deles ficar vivo Eu prometo que eu vou fazer uma mega reforma de uma vila na Creative Squad 3 Mas os villagers tem uma desvantagem Eu não cavei muito profundo não Foi bem pouquinho O abrigo é ali e a superfície é logo aqui Ah, mas também se fosse muito profundo não ia ter emoção E pra proteger um pouco esse bunker Eu vou fazer todo o teto dele de lajes Pra demonstrar aqui pra vocês Eu vou fazer uma pequena área de teste Esse lado aqui tá preenchido com pedregulhos normais E esse outro lado aqui tá preenchido com lajes de pedregulho Agora eu vou colocar uma TNT em cada um desses lugares E a diferença do impacto Ih Repetindo o teste agora do jeito certo A laje tem que ficar na parte de baixo do bloco Esse é o dano que faz no pedregulho E esse é o dano que faz na laje Nove blocos de buraco Dois Então é, esse teto horroroso aqui Pode ser a diferença entre a vida e a morte dos villagers Olha, o abrigo tá aqui Agora os villagers só precisam descer aqui pra baixo Eu vou colocar as camas E eu espero que quando anoitecer Eles corram pra cá Porque senão essa vila vai virar uma vila zumbi Lá se vai o sol Pra onde é que eles vão correr? Os villagers estão todos espalhados Um em cada canto Só tem uma coisa que pode resolver isso O sino O que que acontece quando eu toco o sino? Eles tão correndo desesperadamente pra um lado e pro outro Aquele villager não faz a menor ideia do que que tá acontecendo O primeiro villager entrou no abrigo Nossa, eu tinha esquecido uma cama aqui Tem três villagers na mesma casa Eles tem que sobreviver pelo menos pra ver o Witherstorm Consegui, consegui mais dois Tá, pelo que eu vi só faltam mais esses daqui Então eu vou levar eles de um jeito diferente Eu já tô até fazendo demais Eu tô colocando até um esgoto na cidade deles Conheçam o seu novo lar Que? Eu acho que eles gostaram do abrigo É, tá faltando gente, peraí E com todos os villagers finalmente protegidos no abrigo subterrâneo da vila Chegou a hora de criar o Witherstorm que vai atacar eles Mas como que eu vou fazer esse monstrengo? É super simples É tão simples que enquanto eu explico pra vocês Eu também consigo mostrar a nova atualização de Honkai Impact Pra Android, iOS e PC A gente precisa do monstro Mas o principal dele é o poder destrutivo E isso a gente consegue fazer com TNT E o melhor jeito de eu explicar como se joga Honkai É mostrando a nova personagem lutando A 8V tem 8 mentes dentro do corpo dela E equipamentos no estilo steampunk Com essas engrenagens Quando ela tá lutando as torres dela ajudam na batalha Enquanto a 8V se movimenta E pro nosso Witherstorm não ficar pra trás A gente não tem que ficar recarregando as TNTs dele como se fosse um canhão Até pra dar vida própria pro monstro Existem esses duplicadores de TNT Até porque ela também usa uma carruagem pra cortar os inimigos Mas é claro que a gente não vai usar só um A gente vai usar muitos deles Esse RPG de ação no estilo de anime Tá com 3 eventos rolando O Summer Survival Rhapsody Onde os capitães precisam de sorte pra jogar 6 no dado E dar mais dano nas batalhas E conseguir a nova skin da Miss Elf Pink O segundo evento é o Summer Beach Billy Pra apostar nos Flame Chasers e ganhar recompensas E se você é novo no jogo e tá com preguiça Relaxa, o último evento é só fazer login Pra receber essas roupas E depois é só a gente construir um monstro em volta de tudo isso Eu tô falando só, mas não é tão simples assim Eu ainda vou mostrar pra vocês o porquê A Morbius com sua nova roupa tem efeito com corais e maremotos nos ataques e o teammate E a nova skin da Pardo tem efeitos de ondas do mar Baixe agora o jogo usando o código pra surfar junto no evento de verão do Hong Kong Impact 3 E pra vocês que não entenderam nada da silhueta do monstro olhando de longe Agora vocês vão entender menos ainda Essas daqui são as cabeças E o Witherstorm tem 3 E essas pontes de pedra que voadoras são os tentáculos Porque a marcação de concreto preto ela tá em duas dimensões Nosso monstro tá plano Mas a gente tem que deixar ele em 3D E é por isso que esse tentáculo ao invés de acabar ali Na verdade ele vai acabar ali Na diagonal Ajudei? Ficou mais fácil de entender E era por isso que eu tava falando dessas estruturas de pedra Porque elas são a localização dos nossos duplicadores de TNT É muito bom o quão mais fácil fica de explicar olhando de longe Então aqui a gente já tem um belo exemplo de um duplicador completo com todas as partes dele E ainda tá faltando colocar os carrinhos nos outros E se vocês prestaram atenção Tem duplicadores tanto na cara do Witherstorm quanto nos 4 tentáculos Ou seja, o Witherstorm ele vai cuspir TNT Mas as explosões vão ser só um dos poderes do Witherstorm Porque eu tava vendo essas imagens dele e ele também coloca fogo É uma pena que o Minecraft modo história tenha copyright Ou seja, eu não posso mostrar vídeo e as cenas porque elas não são minhas Elas são do Minecraft, ele não deixou usar Então é por isso que eu tô sempre mostrando o Witherstorm com fotos E pra fazer o segundo poder dele A gente vai precisar de ejetor, observador, vara de blazing, pólvora e carvão Eu nunca craftei esse item Na verdade eu nem sabia que dava pra craftar Isso daqui é tipo aquelas bolas de fogo que os blazes atiram Só que a gente não consegue atirar elas Só consegue dropar Eu tô clicando com o botão direito aqui, ó, e não funciona Mas a gente consegue usar o ejetor pra lançar elas Pior que lançar elas em direção ao horizonte é um problema bem grande Porque elas nunca vão parar de voar Essa última que eu lancei, ela ainda foi em direção ao chão Então ela deve bater em algum lugar por aqui Não, cadê ela? Ali! A nossa bola de fogo bateu aqui E começou a botar fogo na árvore Para, 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 para E não trouxe água Não, 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 eu não quero que toda essa floresta pegue fogo Como eu ia dizendo Elas vão voar em direção ao horizonte infinitamente Até bater em alguma coisa Então pra eu arruinar só a vila NPC E não o mundo inteiro O Winter Storm ele tem que atirar essas bolas de fogo em direção pra baixo Cada vez fica mais bonita a nossa construção Mas relaxa, por mais que não pareça Até o final do vídeo esse Winter Storm vai ficar incrível Então é só a gente colocar as bolas de fogo Num ejetor ao longo do tentáculo dele virado pra baixo E se eu ativar ele Tcharam, bola de fogo E antes de continuar colocando todos os ejetores Eu já comecei a construir a parte de baixo do monstro aqui Porque senão depois eu corro o risco de ficar jogando bolas de fogo nele mesmo E só essa partezinha aqui já consumiu muito dos meus concretos pretos Mas não tem problema Porque eu ainda tenho outra shulker box cheia Mas agora eu vou contar um segredo pra vocês Eu não peguei nenhum desses concretos Mas então, como que eu tenho eles? Eu vou mostrar pra vocês Vocês tão vendo essa torre gigantesca de cimento que vai até o céu? Olha só quem tá quebrando ela Oi, Bonigun Bah, primo! Que saudade, guri! Dá um abraço aqui, primo Ah, isso aqui é um churrasco! Bah! Esse aqui é o meu primo Bonigun E volta, volta a quebrar, volta a quebrar Enquanto esse eu coloco até um churrasco! Churrasco com pão francês Vocês na verdade chamam de cacete Não, não, não Essa carne aqui tá meio mal passada, né? Eu acho que a gente tinha que construir uma churrasqueira aqui Uma churrasqueira elétrica? Bah! Não, uma churrasqueira de carvão Ah, guri, não quero Ô, Bonigun, você tem um sotaque muito mais carregado que o meu Eu sou gaúcho, você é gaúcho também Mas eu falo normal É que eu sou do interior, né? Bah! Até o rio da camisa que você me deu A curtinha aqui, ó O Bonigun é aquele primo menor que usa as roupas velhas Bah, guri, mas quantos concretos você vai precisar? É infinito? Ó, eu vou ter que preencher todo aquele céu ali Tá vendo aquela marcação ali? Bah! Mas depois eu ainda quero encontrar o Cadô Relaxa, você vai encontrar ele Guri do céu! Dá pra fazer muito churrasco com aquilo ali, bah! Olha, falando em churrasco, vem aqui, Bonigun Que eu vou assar a tua carne, então Bah, guri, meu primo é muito chunai Ficou pronta, bah! Bonigun, volta aqui Você tem que continuar quebrando meus concretos Isso afeta demais o Grêmio, guri Então enquanto a gente continua construindo o Witherstorm aqui O Bonigun vai ficar pegando concreto pra gente lá Eita! Olha que da hora! A torre de concreto fica caindo e vai criando um desenho Parece aquelas faixas de estrada Bah! A picareta vai acabar Enquanto o Witherstorm já tá quase pronto aqui em cima Eu fui descer no abrigo dos villagers pra colocar mais camas E olha o que eu encontrei aqui Não foi eu que coloquei o golem de ferro aqui no abrigo Ele spawnou sozinho Parece que os villagers entenderam o recado Mas não o suficiente É por isso que eu vou colocar um monte de camas aqui Pra eles se reproduzirem mais ainda A gente precisa de muito mais villagers aqui pra balancear Porque o Witherstorm tá muito poderoso Ah, é verdade Falta um elemento cenoura pra eles se reproduzirem Eu acho que eles foram providenciar isso daí Ele já tá quase pronto Dá pra ver todas as entradas de duplicador aqui por baixo dos tentáculos Em cima dele também dá pra ver as conexões de redstone E faltam só as duas cabeças laterais O resto já tá tudo aqui Como é muito difícil construir no preto Parece que a todo momento o meu monitor tá apagado Eu coloquei esses vidros nas esquinas Pra ficar melhor de enxergar a silhueta dele E tá na hora de fazer o sistema de ativação dele Nossa, eu entrei na boca do Witherstorm Todos os braços e bocas estão interligados já nesses fios aqui Que trazem até essa redstone E eu quero ativar ele que nem esse monstro é ativado no Minecraft Modo História No caso lá, eles montam um totem de Wither Só que com um bloco de comando no meio Só que o comando de bloco só daria pra conseguir usando comandos no jogo Mas o Muka fez o totem dele aqui Como é que você fez, Muka? Eu fiz com a mão Por que que ele gira? A gente quebra e a gente coloca Que isso aqui? Tem uma terra atrás do comando de bloco É, terra da alma, terra da alma Ele é falsificado do Paraguai O Muka fez um vídeo inteiro sobre esse bloco de comando aqui E olha que bizarro Que isso? É uma miniatura, quer dizer, uma miniatura em escala real Olhando de perto não faz o menor sentido Só dá pra entender quando a gente realmente pega um mapa Olha, olha a gente andando bonitinho no mapa aqui Tá parecendo um transformer aqui por dentro Na verdade parece mais os fios do meu PC É porque ele é um Witherstorm robótico E você sabe, né, Muka? Que dá pra ativar sistema de redstone usando moldura, né? Eu acho que eu sei onde você tá querendo chegar, Tony Tô cuidado com esses ninhos de rato Não dá um curto-circuito Dá um curto-circuito no teu microfone Muka, eu construí todo esse Witherstorm só com bloco preto Eu não consegui... Tony, onde eu tô andando? Parece na TV Meu Deus, você falou pra baixo Eu tô perdido Você tá no void Aí, onde tem bloco aqui? Parece um void mesmo E agora é só girar essa moldura Não, 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 não Ativa, Muka O que foi? Já tá funcionando, velho Olha aqui Tá, mas por que você cortou ali Correu o risco de botar uma lâmpada E se passa a energia? Pra ter certeza de que tá funcionando É essa noite Acabou de anoitecer Nossa, aí é chuva com raios Perfeito Calma aí, calma aí Por que cai raio nele? O que você tá fazendo aí embaixo na plantação? Eu tô arrumando Não tem graça destruir o que já tá destruído Tá, então a vela tá em 100% de qualidade? Tá, agora sim Tá totalmente bonitinho Por pouco tempo Porque só de cair raios O Witherstorm já vai começar a jogar bolas de fogo pra baixo Porque tem vários ejetores espalhados nele com para-raios Meu Deus, você é genial Calma aí Cadê? Caiu um aqui do meu lado Nossa Olha aqui a bola de fogo Ai, a gente tem que tirar o meu beacon antes de começar Enquanto eu termino de tirar o beacon aqui Nossa Nossa, quase que caiu uma bola de fogo do teu lado aqui Vai lá ver como é que estão os villagers embaixo da igreja Tem um andar aqui por baixo Que que é isso, Tônico? Você fez um bunker? Esse é o abrigo dos villagers Meu Deus, Tônico Tá cheio de criança aqui Como assim, criança? Tem umas crianças aqui na cama Acorda, criança Os villagers já tiveram um filho? Aham Tem até um iron golem aqui Vou dar o nome de Jorge Qual é a tua aposta? Será que o Jorge e os villagers vão sobreviver então? Se sobreviver... Eu tô torcendo pro Jorge, hein? Porque só falta agora girar o bloco de comando Pra ativar todos os poderes do Witherstorm Eu vou ficar aqui fora pra ver isso de novo Você tá pronto? Tá, calma, deixa eu sair de perto Agora eu tô Agora é aquela coisa Os meus sistemas de redstone Eles sempre funcionam só de terceira vez Mas eu tô confiando que dessa vez Vai funcionar tudo de primeira Se não funcionar de primeira, Mooka Eu vou pagar uma prenda Eu vou deixar tu trocar uma thumbnail do meu canal, tá bom? Uh, beleza Pode deixar que eu vou cuidar muito bem Eu já tô ouvindo as bolas de fogo atirarem aqui em volta de mim Calma É só girar Mais uma vez Não, não funcionou Eu esqueci do redstone Vou trocar a thumb Não acredito Janete, a minha dragoa É sério isso, Mooka? Quem é a Janete? É a sua dragoa Eu nem lembro mais qual que era o título desse vídeo aqui Muito menos eu Agora se vira Tá, agora vai funcionar Era só colocar a redstone Eu tô vendo os duplicadores funcionarem Mooka Tá tacando TNT pra baixo Vai cair em cima de mim Nossa Tá funcionando Quase que eu caí Eu buguei de tanta TNT que tá caindo O Witherstorm tá largando toneladas de TNT em cima da vila, véi Não, não é só as TNT que tá bugando Eu tô voando infinitamente, Tônico Socorro Meu Deus O jogo tá muito largado Porque esse monstro aqui com certeza é o melhor monstro que eu já fiz de todos Depois de fazer Megalodon, Kraken O Witherstorm tem todos os poderes Isso aqui realmente funciona, né? E ele tá dissipando a vila lá embaixo Olha aqui, já chegou no abrigo dos villagers Coitado deles Será que algum deles sobreviveu? Não, eu tenho que sair daqui Eu tô explodindo o Mooka, eu tô quase morrendo Ai, eu também Nossa, isso daqui é cinematográfico Witherstorm explodindo a vila, ela pegando fogo Meu Deus Aí, já amanheceu, tá na hora de desativar Não existe mais vila aqui Vamos ver qual foi o estrago Não, não, vamos ver o principal Será que algum villager sobreviveu? Vamos ver Ó, ó, o Jorge tá vivo Ah, eu era um gole Não, eu não vi o chapéu de palha, viu? Eu vi Eu não acredito Eu não acredito Um villager sobreviveu Um villager e um Jorge O Jorge tá muito destruído Por que ele tá correndo atrás de mim? Ele quer me matar Você fez o Witherstorm Agora ele tá bravo com você Não, eu protegei a vila Eu construí um bunker Pros villager sobreviverem Eu acho que ele não gostou muito dessa ideia, não Eu ainda não confiei no Witherstorm E coloquei mais um monte de TNTs Você não tava perto da Witherstorm Tava Nossa, explodiu a parte de baixo do Witherstorm E ainda assim ele sobreviveu Olha só Ele tava no cantinho da plantação Eu não acredito Agora você tá devendo uma vila nova Pros villagers e pro Jorge Tá bom